Abertura Abertura O Silva, sensacional Ele que conseguiu Tribular o goleiro no passe Parece que foi marrascaeta Esse é o acerteijo, marrascaeta Um toque para o Rafael Silva E aí na categoria triplou o goleiro E mandou para o fundo das redes Sem poder fazer nada Outro verão cabuloso Está na frente, CJ Um gol Gosto falável, um golaço Uma bola bem trabalhada Vem da esquerda pro meio, o Arrascaeta sim fazendo o papel de meia, fazendo o papel de camisa 10, não é atoa que tá carregando essa camisa nas costas, uma boa jogada, uma belíssima enfiada do Arrascaeta e melhora ainda a categoria do Rafael Silva em drible de futsal, o driblando o cone, tirou seco o Diego Cavalieri, nada pode fazer, ficou cara a cara, sem goleiro, botou no fundo do gol, já abriu o time da pressão descompensada, da pressão boba, já abre e faz 1 a 0 e vem mais 98 Tocou o Rafael Silva, boa bola pra Arrascaeta, vai cruzar, cruzou o Santias Minho, passa pelo Rafael Silva Então lançamento, bola, não há impedimento, já tá marcado o impedimento do Diego Souza É, foi marcado o impedimento, eu não posso nem opinar Albertinho, o passo do Cícero foi um toque por elevação, o Diego veio na corrida fazendo facão por dentro A gente fica com o replay lá na hora Tava civil, irmão Tava impedido Daí é muito melhor, né? Tava na frente É, com certeza Nossa frente aqui, né? É, nossa frente Mas eu também não enxerguei não, mas tava, tava impedido Agora O senhor não enxerga nem o papel com a escalação, então você só vem ver enxergar o jogador? 10 e 46 deste primeiro tempo Ok, achei que era as horas O Wellington, o Wellington pode cruzar a grande área, ele fez um lançamento, tenta encontrar Diego Souza, olha que passe na grande área Ah, o chute, é, não, não foi forte, mas foi perigoso, Paulinho É, a bola veio meio quicando, né, Bertinei, sem pretensão nenhuma, mas o Fábio já pagou uma geral aqui na zaga do Cruzeiro De novo, cochilando ali o Cícero que pegou essa bola Ele que é capitão do Fluminense, quase, quase abertinho, um a zero Cruzeiro Bonito na primeira liga Exatamente, tá aí Ah, para, sobrou, boa bola do Henrique, boa passada, lá vai, olha lá, Rascaeta Passou, driblou, tocou, boa bola para a Alisson, vai tentar o chute, para fora Que bola, hein? É, o Sanches Minho pedia a bola na esquerda, pedia sozinho Mas aqui, ó, vou dar moral para o Alisson, por quê? A bola veio muito rápida do passo do Rascaeta Ele fingiu que ia abrir para o Sanches Minho e deu um tapa para dentro Ele pega muito bem nessa bola de chapa, fazendo curva A bola subiu um pouquinho, o Sanches Minho ficou pé da vida, hein? Mas tiro de meia, tua, zero Cruzeiro Ai, que bola do Henrique de novo, né, velho? Opa, o que é isso? O Inges Penalty Ah, mas é uma picaretagem danada Ah, sinceramente, eu também não achei não, viu? Foi não, viu, velho? Fabiano tá meio ali Noventa e oito Fabiano, o Diego Souza parou A bola passa, é grosso Gol, gol, gol Acertei metade É, gol do Fluminense Diego Souza Num pênalti bem esquisito, hein? Mas tá empatada a partida aqui No Mineirão Um para o Fluminense Um para a equipe do Cruzeiro É, pra calar minha boca, né? Diego Souza pegou Fingiu que foi, mas não foi Voltou, olhou Olhando pro Fábio Fábio escolheu o canto esquerdo Ele bateu no canto direito Com categoria Empata O Fluminense Você está na noventa e oito Para a transmissão de Cruzeiro E Fluminense Pela Primeira Liga Seja bem-vindo Você que ligou o rádio agora Perdeu a bola o Fabrício Olha o Fluminense Que perigo Mais atrás Olha o gol Pela passa É gol Gol, 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 gol Fluminense Gol do Fluminense Diego Souza É, Fabrício Perdeu a bola Ele foi tentar Dar o bote No jogador do Fluminense Perdeu pro Wellington E aí ele jogou na grande era Fácil, fácil Chegou Chutando forte O jogador do Fluminense Acaba virando o placar aqui Dois gols Bobos Bobos E aí estraga tudo Pra equipe do Cruzeiro Foi falta não, Roberto? Não foi falta Não, senhor É, eu acho que não É o famoso Ombro a ombro O Fabrício Deu mole E aí a jogada saiu pela direita Aqui no costado dele O Fabrício que Sinceramente Fiz o jogo aqui também No último domingo Estava aqui assistindo o jogo As alas do Cruzeiro É que deixam muito A desejar, Albertinho E acaba prejudicando o conjunto É O Fabrício Pra botar na conta dele Esse aí, Albertinho É, com certeza Aí, termina Não, não terminou não Primeiro tempo terminou não Agora outra vez Galera ameaçou Foi uma vibe pro Fabrício Uma ameaçou Não soltou mesmo É, agora vai tentando Outra vez a equipe do Cruzeiro Lateral do Cruzeiro Fabiano deu de presente Tocou Diego Souza Olha o Fluminense Vai fazer mais um Bola passa Gol, 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 gol Fluminense Gol Do Fluminense Olha É incrível mesmo Só falha Na zaga do Cruzeiro É uma atrás da outra Fabiano errou E aí sobrou pro jogador do Fluminense Fez mais um Três Para o Fluminense Um Para a equipe do Cruzeiro Hein, Paulinho É, sem querer ser profeta Da acontecido De novo Agora do outro lado, Albertinho Os laterais do Cruzeiro Deixam muito a desejar, Albertinho A falha bizonha no quarto Do Fabiano Entregou a bola nos pés Do ataque do Fluminense A zaga do Cruzeiro Saía Contra golpe Mortal Diego Souza Achou que o Scarpa Que também foi muito feliz Soltou uma bomba Um golaço Bola pegou na trava E entrou ainda Agora A coisa complicou, hein, gente Três a um Futebol e a coisa complicou É só na 98 Estão pedindo a bola Cruzamento Vai sair com a Belém Olha o gol Vamos jogar Vamos jogar Tem jogo Temos um jogo Rafael Silva Rafael Silva O goleador Celeste É o goleador Sensacional Uma jogada O lançamento do Fabiano Que agora se redimiu Um lançamento ótimo E ele de cabeça O Cavalheiro Não pôde fazer nada O Cruzeirão Mete mais um No Fluminense Três para o Fluminense Dois para o Cruzeirão Vai pegar fogo Esse jogo No segundo tempo Olha o Cruzeiro Tentando Tentando Quem sabe Um bom centroavante Vai de pé Vai de cabeça Colocou lá dentro Diminuiu O jogo é muito bom Três a dois Diminuiu o Cruzeiro Vai que ainda dá tempo De empatar, Alberto É, a coisa O jogo é bom mesmo Para a Liga Aqui Vai tentando É o impedimento Rafael Silva Livrou o Elvis Dá marcação Pode cruzar Cruzou Alegou Badeu Aqui é Cruzeiro Uma jogada excepcional Do garoto Elber Esse Elber Vai estar enfermizando Ele na direita ali Passou como um foguete E Rasteirinho Olhou para a Rascaeta Que recebeu de primeiro Mandou um palaço Para o fundo das redes O Cavaliel Relinchou E tomou mais um Três Para a equipe do Cruzeirão Zero Zero não Três também Para a equipe Do Fluminense Mas nós vamos virar Nós vamos virar Esse jogo Vai tentar o chute A equipe do Fluminense Soltou o Fábio Defendeu o Fábio novamente Pênalti Quê? Deu pênalti O Diogo cobrou você Cruzeiro Cruzeiro Demais Diogo Dependente Do Fluminense Transcrição e Legendas Pedro Negri